Tô sem jeito Eu jurei que era fácil te deixar em paz Quando vai, cai a ficha que eu amo você Eu sozinho querendo te ver Reconheço que não Quem souber me ajuda, vem! Me deixa te encontrar Só pra falar de amor e desembaraçar Grito o nome da música, rolezinho Que isso? Tô pronto pra falar o que quiser ouvir Se é pra você voltar, eu vou te assumir Me namora Me namora Abre a porta Tô sem jeito Eu jurei que era fácil te deixar em paz Quando vai, cai a ficha que eu amo você Eu sozinho querendo te ver Reconheço que não Sem perder Me deixa te encontrar Só pra falar de amor e desembaraçar Me namora Diz o nome da música, rolezinho Me namora Me namora Tô pronto pra falar o que quiser ouvir Se é pra você voltar, eu vou te assumir Me namora Me namora Me namora Me namora Tô pronto pra falar o que quiser ouvir Se é pra você voltar, eu vou te assumir Me namora Me namora Me namora Me namora Me namora Você é sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Esconde atrás das loucuras que faz Canta e swinga, vem! Eu sou sempre o culpado Pago caro pela chance de me defender Nunca tentou me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida Os seus interesses vêm em primeiro lugar Mas eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Rolezinho, vai cantar! Chega pra me dar o telefone com Faço um bom tempo pra te me apontar Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a carne é fraca Quando lance a pele, o coração que paga Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver Deixa eu mudar Chega a madrugada, o coração que paga Chega a madrugada, o coração que paga Só que eu tenho medo de me arrepender Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido, pois a carne é fraca Só que eu tenho medo de me arrepender Só que eu tenho medo de me arrepender Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Vou resolver pagar pra ver Eu vou mudar o pagode, eu vou mudar Canta assim, ó Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Sou um louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na lata que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Eu quero ouvir um rolezinho Você joga sujo, sabe que você é um amor do fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Você joga sujo, sabe que você é um amor do fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém Você joga sujo, sabe que você é um amor do fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém O que está do seu lado Oh, 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 oh Você joga só, joga só e vem no céu No mundo fraco Tenta ser feliz Procurando em outro alguém O que está do seu lado Essa vocês conhecem muito bem, ó Eu sei que vou sofrer o tempo É natural Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te encontrar E fingir que estou bem Que não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos Reflete você Será que eu vou conseguir? Diz Vai, vai, vai E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente pode cantar bem alto Canta Toda vez Eu tento te esquecer E tudo que eu faço E tudo que eu faço Eu tento te expulsar Pois a lida Você não sai Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Eu tento te entregar Eu tento te entregar meu coração Eu tento te entregar o meu coração Eu tento te entregar o meu coração Aqui no rolezinho só tem pagodeiro de verdade, moleque Esquece Pra te entregar o meu coração Pra que? Canta a muralha Humora, mulher Mas eu tento te entregar o meu coração Que tudo isso Eu tento te entregar o meu coração Você não quer saber nem de si não Parece que ama quem não te quer Te faz sentir melhor uma mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Pode ser que o tempo me ajude a te esquecer E tire de mim toda essa dor Ainda tem destílios desse amor Só gravei esse áudio e te enviei Pra saber que ainda penso em nós Perdoe as vezes que vagueia a voz Eu nem sei como eu tô vivendo longe de você Hoje a saudade bateu pra valer em mim Me escuta até o fim Desculpa aí Vou ver se eu consigo resumir Sou em ver você abrindo a porta Ou mandando um ódio de volta Como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Sou em ver você abrindo a porta Ou mandando um ódio de volta Tá como eu queria ouvir tua voz Dizendo que ainda existe nós Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dormi com Deus, amor Mas vou ficar aqui com a minha dor Pra terminar Dormi com Deus, amor Quem tá gostando do pagode faz barulho Era só você falar Que o encanto acabou Quanto tempo vai durar Nosso sofrimento, amor Se a cabeça não pensar Quem padece é o coração Achou bem melhor parar Dar um fim nessa paixão Vambora! Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Vamos cantar, olhazinho! O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona O amor, o amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Quem não se segura cai da carona Do amor O amor faz a gente sorrir e chorar Às vezes é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Ainda procuro um jeito De ter o seu nome Nas minhas lembranças Eu quero Eu quero tirar Largo ele, moleque! Essa dor que mata A minha esperança Eu Eu preciso ver o seu olhar Brilhar pra mim Não aguento mais Essa dor sem fim O meu sonho é ver você voltar Volta de vez Só pra reparar O que a solidão me fez Ah, fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Fora a rodazinha! Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Fica comigo Eu te preciso Mais uma vez Ah, fica comigo Amor tão lindo Faz outra vez Pra quem negar Tentar mudar A nossa história Fui o que rolou Ficou guardado Na memória Não vale a pena Se enganar Não faz sentido Cadê você? Tô sem ninguém Eu sei que o teu desejo Ainda me chama No sonho tão bonito De voltar pra nossa cama Pra que fugir do amor? Não faz sentido Cadê você? Tô sem ninguém Vem voltar A nossa vida Que ficou mal resolvida Pelo nosso amor Já deu pra saber Que não dá mais pra viver distante Dá pra gente outra chance Já chorei bastante Pensando em você Não vê que a gente se ama demais Cadê você? Não vê que é preciso voltar A nossa paz Cadê você? Não me canso de esperar Mas vê se não vai demorar Não vê que a gente se ama demais Cadê você? Não vê que é preciso voltar A nossa paz Cadê você? Não me canso de esperar Mas vê se não vai demorar Tem coisas que só mesmo os ex que sabem Dois em cama de solteiro não cabem Tô dormindo abraçado com a saudade Peguei pra mim Peguei pra ouvir que você vai voltar E a frase que eu mais ouço E a frase que eu mais ouço é vai passar Se passar fosse remédio Ou passava no seu prédio Pra gente outra vez se amar Tá bom pra você Tá bom pra você o frio na cama Tá bom pra você se a fila não anda Se parou e pensou Ainda tem amor Ainda tem amor Tá bom pra você Vencer e sozinha Tá bom pra você Dormir sem colchinha Se parou e pensou Se parou e pensou Ainda tem amor Não me superou Tem coisas que só mesmo os ex que sabem Dois em cama de solteiro não cabem Tô dormindo abraçado com a saudade Peguei pra ouvir que você vai voltar E a frase que eu mais ouço é vai passar Se passar fosse remédio Ou passava no seu prédio Pra gente outra vez se amar Tá bom pra você O frio na cama Tá bom pra você se a fila não anda Se parou e pensou Ainda tem amor Tá bom pra você Vencer e sozinha Tá bom pra você Dormir sem colchinha Se parou e pensou Ainda tem amor Não me superou Obrigado 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 E uma carta é muito pouco Para revelar o retrato da tristeza E a cicatriz da saudade Que você deixou no meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Me acostumar com quem me acostumar Me acostumar com a saudade Sem vírgula ou mais Separar Essa oração Pelo nome da minha paixão Não leve a mal Eu sei que não Eu sei que não sou o esquivão É só uma carta de amor De alguém que te quer De verdade Aí Pensa que eu não reparei Pra você acreditar Pra você acreditar Pra você acreditar Você me faz tão bem 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 Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Seja o seu carinho, eu não sou ninguém Você me faz tão bem Eu amo essa música, Margaram Diz que já é tarde, que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão do teu coração em partir Sem tua metade, sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter, juro nunca mais errar Quando eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, não vou te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador, existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer O que não apagou, em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Adeusinho pra vocês! Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu subir Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos, juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena, só eu senti amor Só eu senti amor Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai voer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Vai ficar assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Mas se sente a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Não dá Mas pra viver sem teu amor não dá Eu não consigo entender por que Você nem quis me escutar Será 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 Que você vai acreditar? Será No que vieram te falar? Será Que eu não vou poder nem mesmo me explicar? Pra te contar Com a real de tudo que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é O que parece ser Mas não se deixe levar Nosso amor vale mais 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 Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita Eu desejo mais você E não dá pra entender Mais 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 Mas o quanto mais a gente briga Você fica mais bonita Eu desejo mais você E não dá pra entender O amor tem muito mais prazer Prazer Quem gostou faz barulho Se você quiser Vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar Posso ficar Posso esperar Bora Se você quiser Vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Por bastante pra nós dois Se você quiser Vou te conquistar Vamos namorar num lugar lindo Eu posso ficar É eu e você, se você quiser Você é minha sina, a gente se combina Tudo é tão caro quando eu beijo a sua boca Não faça mal juízo, libera o teu sorriso Tudo é motivo pra você brigar à toa Você quer me pôr de castigo, se eu paro num bar com os amigos Isso é coisa comum de se ver, difícil é você entender Se eu saio domingo de sol, pra jogar o meu futebol Você quer censurar, desse jeito não dá Você mudou, o teu ciúme transformou nossa paixão No caos, em dor, e tá difícil segurar a relação Eu vou provar, que esse amor aqui no pente é simular É teu, ó meu amor, eu juro que pra sempre vou te amar Você mudou, o teu ciúme transformou nossa paixão No caos, em dor, e tá difícil segurar a relação Eu vou provar, que esse amor aqui no pente é simular É teu, ó meu amor, eu juro que pra sempre vou te amar Quem gostou faz barulho Sei que prometi não chorar Se a nossa história acabar Mas as coisas não são assim Teu adeus do eu, foi o fim Tente entender Não fiz nada pra merecer Esse vazio em meu coração Culpa da sua decisão Olha pra mim e veja como estou sofrendo Meu coração se machucou, sangrou por dentro Tô a ponto de enlouquecer Eu vou te dar um tempo pra você pensar um pouco em nós Pra você ouvir bem mais a voz Do coração, do coração Foi um contratempo, esse lance de chegar ao fim Mas a nossa história é mesmo assim Você sempre vai embora Você sempre vai embora Mas teu coração chama por mim Vou te dar um tempo pra você pensar um pouco em nós Pra você ouvir bem mais a voz Do coração, do coração Foi um contratempo, esse lance de chegar ao fim Mas a nossa história é mesmo assim Mas a nossa história é mesmo assim Você sempre vai embora Mas teu coração chama por mim Vai mudar o pavote, Chuel Vai mudar, vai mudar Aí Você pediu pra dar um tempo Um tempo pra pensar Pra refletir no nosso amor E foi embora Me prometeu não demorar E o tempo a torturar Parece que parou E agora diz Morro de saudade Dos teus abraços Dos teus carinhos Toda noite há de essa ferida Que me pegou Quero outra chance Não faz assim Vem se cadizar o que ficou Em mim Esse rolazinho vai cantar Vem alto Vem alto Rolazinho do Matheusinho Canta Ainda cedo pra dizer Bye bye Ainda não é hora do sincão Se tanto brinca vamos Com o outro alguém Sempre caiu na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar Teu coração Ainda não é hora do sincão Se tanto brinca vamos Se tanto brinca vamos Buscando outra Sempre caiu na real Meu coração te quer perto de mim Você insiste em dizer que não E diz pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar Teu coração Aí Swell Essa música você costuma dizer que é a música mais importante da sua vida Essa é a música mais importante da minha vida Essa é a mais importante Começa Eu me dei todo pra você E alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis me ouvir Ignorou o meu sentimento Tento entender o que te fiz Ainda sinto essa angústia aqui dentro Quero saber Aonde foi que eu errei Se te amar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você Cadê o rolazinho? Cadê o rolazinho? Duvido Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido 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 Que você não vá se arrepender Duvido Alguém amar com meu amigo e você Como eu amei você Quando acordei vi você Com esse sorriso me olhando Frutas, um pó, um pate Com refresco de morango Tudo pra me surpreender Jurei que tava sonhando Me belisquei pra saber Tá me tirando da linha Tá me deixando avoado Com esse jeitinho com a linha E esse cabelo jogado A gente ataca a cozinha Antes de ver se aliado Tudo é tão bom com você A gente faz da terra o céu Quando apaga a luz Tô viciado nesse mel Que só você Quem souber pode me ajudar Deus, quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olhar pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olhar pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando acordei vi você Com esse sorriso me olhando O frutas é um pão com patê Comer fresco de morango Tudo pra me surpreender Jurei que tava sonhando Me belisquei pra saber Tá me tirando da linha Tá me deixando avoado Com esse jeitinho com a linha E esse cabelo jogado A gente ataca a cozinha Antes de ver se aliado Tudo é tão bom com você A gente faz da terra o céu Quando apaga a luz Tô viciado nesse mel Que só você produz Deus, o meu amor Quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olhar pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando fez você Tirou minha medida Linda, ciumenta e bem resolvida Quem olhar pra mim agora não duvida Que eu encontrei o amor da minha vida Que eu encontrei o amor da minha vida Quando acordei de você Obrigado! Meu coro, meu coro Essa vocês vão cantar Do início ao fim Canta aí, vambora! Eu amei Vem sempre esse cálculo risco Mesmo assim, eu amei Desperdicei tanto sorriso Mas no fim, eu chorei Canta! Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Canta, Souza! Sou teu fã, meu irmão Sou teu fã demais Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Canta! Coisa linda, rola de emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu não resisto se for com você Já era, já era Já era, já era o amor Já era, já era o amor Eu amei Quem gostou faz barulho Assim ó E as estrelas lá do céu Essa vocês conhecem Beijos com sabor de mel E pra nossa união Peço a quem? Peço ao pai em oração Abençoar Bora, rolezinho! Vamos assim ó Quero ter você Custo o que custar Pela vida inteira Sonho com você Aí sim Custo o que custar Bora do meu lar Minha companheira Vou te prometer Passo até jurar A felicidade Você vai viver Você vai gozar Meu amor de bondade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Peço ao pai em oração Abençoar As estrelas lá do céu Eu vou buscar Beijos com sabor de mel Eu vou te dar E pra nossa união Eternizar Eu peço ao pai em oração Abençoar Vamos dar uma voz Vamos nessa Mateusinho Vou zoar Assim Pascinha Ai meu Deus O que posso fazer Minha amiga não vê que a faixa Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração A menina dos meus sonhos Não entende o meu sorriso Ela não percebeu Meu desejo no olhar E eu aqui sofrendo Nasce assim por ter a paz Tiago A menina dos meus olhos Que pivote Olha e não vê que eu preciso Eu preciso de amor De uma nova paixão Que vem feliz da vida Com ela no meu coração Vamos lá Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Ai meu Deus O que posso fazer Minha amiga não vê que a paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração Não consigo ficar com ninguém Com ela no meu coração Meu namoro Vem, vem Com ela no meu coração Ai meu Deus O que posso fazer Minha amiga não vê que a paixão Eu preciso de amor pra viver Com ela no meu coração O fogo que queima em mim Acende a paixão em você E jamais se viu coisa assim Mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque o nosso amor é moraz Se eu quero você pede mais E o fogo não chega ao fim Sua boca me dá um calor E aí não respondo por mim Consumo você sem furo A chama renasce em mim E agora não dá pra apagar Meu corpo já incendiou Só quem é pagodeiro vai cantar Vamos lá Porque nosso amor é nuance E a calor é tara E essa loucura não para Tá sede só de imaginar Acende o meu corpo e o teu fogo Nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Nosso amor Porque nosso amor É o seu origem E a calor é tara E essa loucura não para Tá sede só de imaginar Acende o meu corpo e o teu fogo Nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Quem tá gostando do pagode Faz barulho Vem tentar te dizer É o seu conto com a ajuda de você É paixão Pode crer Me entreguei Sem querer A felicidade me encontrou Encontrou também E vem me dizer que é você O meu grande amor O meu bem querer Mateus Lu A noite a nossa cama É o nosso lar Que delícia A madrugada a lua Vem pra ver Sem a gente notar Já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar E acordar com você Vem tentar Te dizer Que foi bom Ter você Que é paixão Pode crer Me entreguei Seguei Eu vim tentar Te dizer Que foi bom Ter você Que é paixão Pode crer Eu me entreguei Sem querer Sem querer Que situação Que situação Eu vou aí Porque vocês estavam logo ali Não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia curtir Por quem? A noite Que é isso É só pra acertar Vai dando jeito pra a gente ficar O tempo que nos resta É o momento de vocês Eu sei que seu desejo é seu Você também deseja o meu Larga ele agora Vai dando jeito pra a gente ficar O tempo que nos resta O tempo que nos resta É a sua festa Bate dele Chega ele Manda ele embora Eu sei que seu desejo é seu Você também deseja Se um dia eu disser Que não te ama É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero O dobro ou mais Tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse seu jeito meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda vida Eu não me separo de você mulher Quem se eu tô beleza Um dia me quiser Se não é garçada eu vencer Eu fujo de você Eu fujo de você Olha lá, rapaz Vindo um vacilão Eu vou arrumar problemas Me cobrir de ouro Da cabeça aos pés Mesmo assim se isso acontecer Eu fico com você Fico com você Se não é garçada eu vencer Fico com você Fico com você Se eu não passei Eu não for camisa 10 O dobro ou o dobro Da cabeça aos pés Mesmo assim se isso acontecer Fico com você Fico com você Mateuzinho Bom joar Horazinho Pois é linda Você me beija e depois vai embora Me diz adeus mas volta em meia hora E o meu coração Não sabe se fica no peito ou na sua mão E o pior é que eu gosto Preferi odiar Te esquecer eu não morro Olha onde eu vim deitar Na cama arrumada de quem quer me bagunçar Me ajuda Vem! E fora do seu quarto como você tá Cuidado pra não se envolver com quem não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa E fora do seu quarto como você tá Cuidado pra não se envolver com quem não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera Você me beija e depois vai embora Me diz adeus mas volta em meia hora E o meu coração Não sabe se fica no peito ou na sua mão E o pior é que eu gosto Preferi odiar Te esquecer eu não posso Olha onde eu vim deitar Na cama arrumada de quem quer me bagunçar E fora do seu quarto como você tá Cuidado pra não se envolver com quem não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa E fora do seu quarto como você tá Cuidado pra não se envolver com quem não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera E fora do seu quarto como você tá Cuidado pra não se envolver com quem não presta Não precisa quebrar a cara pra aceitar Que tá na sua frente e a pessoa certa Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera Você atrasa minha vida Mas meu coração te espera Mas meu coração te espera Obrigado! Hoje o meu coração vive na escuridão É um castigo Eu não sei viver sem os carinhos teus Tinha tanto a dizer Você não quis me ouvir Não confiou em mim E ainda assim imploro volta Fica! Não vê que estão fazendo intrigas Pra separar as nossas vidas Eu vou te provar Procuro entender Eu amo você Fica! Dói demais a despedida Vamos achar uma saída Pra não mais brigar Tentar resolver Sem você Canta, rola assim! Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Venho sem você toda hora Traz de volta o meu sorriso Sem você Eu vou te sentindo viver Fico sem rumo, sem chão Não jogue o que vivemos fora Penso em você toda hora Traz de volta o meu sorriso Hoje o meu coração Mais uma dos meus parceiros Juntaram a mente Vamos cantar! Sui! 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 De cabeça quente Você tinha o direito De me tratar assim Ignorar tudo que eu faço Por você Só por vaidade De me ter ao seu dispor Ao seu bel prazer Não sei, não sei Aonde quer chegar com isso O nosso amor correndo risco Aboleu! E você entra nessa de dizer Que tanto faz Enfim O que adianta eu dizer Que estou errado Se isso já é fato consumado E se você não vai voltar atrás É pena que você não faça nada pra mudar Tem que ser do seu jeito Conhece os efeitos E leva esse jogo até o fim Agora é muito fácil me cobrar de mim Apontar os meus efeitos Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim Agora é muito fácil me cobrar de mim Apontar os meus efeitos Olha, eu não sou perfeito E nem pretendo ser assim Quem gostou faz barulho, Rolazinho Delícia! Coisa linda, Rolazinho! Mateuzinho e Gameda Coisa linda Vamos cantar, vamos cantar Começa você Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu O amor nascer E foi o fim E foi o fim Pra nós dois Nada restou Pra depois Foi bom Enquanto durou Esse romance Esse amor Pena que acabou Rolazinho Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Aonde? E o coração E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que deixei acontecer Isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver de essa história Você tem namorado, posso até estar errado Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Isso aumenta mais Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde em ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde em ciúme estou enlouquecendo Diz Fica comigo Me deixa ao menos te tocar Entenda que ao meu lado é o seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde em ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde em ciúme estou enlouquecendo Vou puxar mais uma Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Gostar de quem? Gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Por inteiro desse amor E esse amor sem perceber Me deixou lá solidão E a solidão Quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Me peguei juntando as partes da nossa união Faz barulho pro gamê rapaziada Coisa linda, rolezinho Coisa linda, bateuzinho Quem é pagodeiro de verdade Vai cantar esse pagode Como assim, ó A vida ensinou, eu sei Vivendo aprendi a amar Morrendo de amor sonhei Com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor, jurei De novo vou te encontrar Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz Pensei Mas não disse nada E quando você me viu Sumiu a saudade sim Eu vi em você o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza É o fim da tristeza Demais Demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais Pra se dizer Que a emoção Vem depois da razão Faz o coração Morrer de paixão Renunciar Alguém só traz A dor Somando a solidão Se tornar mais veloz Pra um sorriso apagar Minha mente tornar A vez pude criar Amar Amando amor Assim Sei lá Vamos cantar a horazinha Poder dizer que o amor É Realidade Enfim Se perderam Canto Calado A procura De um outro Por fim É Esperar Por alguém Que não vem E Sentir-se Como outro Gê Cheira Utopia Ou realidade Querer Querer Estar Com Alguém Que se Abre Assim Vem Vem Lá 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 Será Utopia Ou realidade Querer Estar Com Alguém Que se Ame Que se Ame Lá 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 Eu quero ouvir um rolezinho Lá 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 Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso guardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Acho que é paixão Será que é amor? Canta! Meu anjo, minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clareia o meu viver Não posso mais ficar Sem você não deixar Não deixe o nosso desejo virar poeira Canta chegando! Oceano de amor que não pode secar Não pode secar Minha paixão eu te juro É pra vida inteira E você pode usar e abusar Te amar não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Jamais vai secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar e você pode usar e abusar E você pode usar e abusar E todo mundo pode E você pode usar e abusar Te amar Canta assim ó Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Palma da mão! Doce paixão que se tornou sensão Eu te falei que ia sufocar Mas teu rancor não me ouviu falar Não tem espaço pra você Os pagodeiros cantem no rolezinho Chora, chora vagabundo Chora, chora Eu te avisei que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu avisei que o amor que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que tava assim assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que me enlouqueceu Agora viu quem me perdeu Chora vagabundo Chora Chora Vamos cantar essa parte Vamos cantar Chora porque a dor Dói de verdade Chora toda a dor De uma saudade Chora e pede ajuda A dona do céu Chora e jura que não mereceu Que amargou o fiel Da solidão E não valeu Dão não Dizem vão que se arrependeu Que não vive sem o beijo meu É tarde demais Agora viu quem me perdeu Chora vagabundo Eu te amo Eu te amo muito Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe desse gordinho delícia Chora 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 Voltei pro meu rio Do meu redentor Pra ver meu amor Que era lá de Irajá Tô cheio de saudade Do nosso calor E tudo que eu quero é chegar e poder Diz Te amar Te abraçar Matar a vontade que tanto senti Sem o teu carinho não dá pra ficar Desencar o nosso senhor do bom fim E trouxe uma fita pra te abençoar E tive a certeza que a gente é assim Um longe do outro não dá pra ficar Não dá pra se parar Canta rolezinho Eu vou seguindo a trilha do amor Que delícia de pagode, mulher Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar, não Eu vou seguindo a trilha do amor Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra ficar Sem você não dá pra ficar, não Eu vou seguindo a trilha do amor Bahia que não me sai do pensamento Bahia que não me sai do pensamento Bahia que não me sai do pensamento O grisalho mais lindo do Brasil Glauber Quem gostou do pagode faz barulho, Rorezi Que isso, meu Deus Eu vou te pedir a trilha do pensamento